Ei tio malaca, é favelão que fala né? Tão com a sangue palma Quem mandou mexer com tio maloca da favela? Quem mandou mexer com tio maloca da favela? Só seção de toma, 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 Toma na Chevenca Só seção de toma, 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 Toma Quem mandou mexer com tio maloca da favela? Só seção de toma, 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 Toma Só sessão de toma 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 Ei, fulma louco! Fabelou quem fala, né? Quando é pra fuder essa mina pro lado é muro Quando é pra fuder essa mina pro lado é... caraca! Quando é pra fuder essa mina pro lado é muro Pede que eu te dou Toma, 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 toma Coça de pau, toma, toma, toma Coça de pau, toma, toma, toma Coça de pau, pede que eu te dou Toma, 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 toma Coça de pau, toma, toma Coça de pau, pede que eu te dou 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 Soumã, louca da favela Queimando, mexer com o Tchumaloca da favela Torcessão de Toma, 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 Toma